Separação, síntese química ou caracterização de materiais são algumas das atividades que estudantes do ensino secundário são desafiados a fazer pelo Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. E afinal, quem não gostaria de ser engenheiro químico por um dia? Este projeto piloto foi desenhado para ter um formato muito diferente das visitas de escolas secundárias ao departamento e à universidade. E trazer uma atividade que correlacionasse o aluno muito com o investigador, numa proximidade muito grande, em que o aluno está descontraído, pode fazer as perguntas que quiser e o investigador vai corresponder a isso. É realmente pôr as mãos na massa, os alunos vêm para trabalhar e eu acho que é isso que pode ajudar a que outras escolas queiram também vir, porque esta escola, sendo um projeto piloto, está a correr muito bem, os alunos têm um feedback muito interessante dos alunos e achamos que as outras escolas, nós estamos abertos a todas as escolas do país que queiram vir na fase do secundário, que obviamente eles têm que ter algumas bases para fazer o que estão aqui a fazer, mas essas escolas são muito bem-vindas. É tentar colocar na cabeça deles a semente da engenharia, que é no fundo isso, projetar, construir, desenvolver, e neste caso, no nosso caso, estamos a aplicar a nossa área, que é a química. Foram cerca de duas centenas de estudantes que já tiveram a oportunidade de participar nas atividades. O objetivo é dar a conhecer a realidade da investigação na área da engenharia química realizada na Universidade de Coimbra. Nós acreditamos que esta atividade dá ainda mais significado às aprendizagens que são realizadas diariamente em contexto de sala de aula. Por outro lado, estar aqui na Universidade de Coimbra, nestes laboratórios, permite potenciar essas mesmas aprendizagens, fazendo sob a orientação de especialistas, de investigadores, de cientistas a sério. Achamos também que estamos a aproximar o ensino secundário do ensino superior, a aproximar a escola da universidade. São dois mundos que só têm a ganhar se estreitarem relações, se se articularem cada vez mais. Ganham a universidade, ganham a escola e, principalmente, ganham os alunos. A Universidade de Coimbra é sempre uma referência. Quando pensamos em ensino superior, pensamos, desde logo, na Universidade de Coimbra. É a universidade mais antiga do país. É uma universidade que alia a tradição à inovação, à modernidade. Está a ser uma aposta muito bem conseguida. Descontração, informação e liberdade são os grandes diferenciais do projeto piloto Engenheiro Químico por um dia, criado para ser diferente das ofertas atuais e estimular o gosto pela engenharia química nos alunos do ensino secundário. Obrigado. 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 Obrigado.